E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diário de um Fotógrafo em Paris. Seguindo a nossa programação do Vale a Pena Ver de Novo, estou no Brasil neste período até final de março e eu estou repostando vídeo para vocês aqui, vídeos que já foram sucesso por algum motivo aqui no Diário, vocês terão chance de rever e esses milhares de inscritos novos que muitas vezes não conhecem os vídeos anteriores terão a chance de assistir pela primeira vez. Meu nome é André de Grossi, sou fotógrafo em Paris, está aqui o meu Instagram, arroba André de Grossi, já te convido a me seguir por lá também. E o vídeo de hoje, pessoal, é uma dica imperdível, que é o melhor café da manhã na melhor vista possível de Paris. Uma pequena correção, não chega a ser bem assim o melhor café da manhã, mas eu acho que no conjunto da obra pode ser que seja o melhor café da manhã da sua vida, porque a vista é realmente incrível, tá bom? Eu vou ensinar para vocês aqui, passar para vocês uma dica realmente assim absurdamente boa para você ter a melhor vista de Paris e ainda tomando um café da manhã por um preço honesto, um preço justo e eu espero que vocês curtam muito este vídeo, tá bom? Já deixem o like, já deixem a sua inscrição aqui, inclusive verifiquem a sua inscrição, vejam se vocês realmente estão inscritos aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris, tá bom? Porque o YouTube anda desinscrevendo aí os seguidores, né? Não sei porque está acontecendo um problema aí meio que global, então verifique a sua inscrição. Se você não estiver inscrito, se reinscreva. Se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, vai ser um prazer ter vocês aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris, então já deixa aí o like, a inscrição e bora para esse vídeo que eu vou postar aqui para vocês agora, né? Neste Vale a Pena Ver de Novo, a melhor vista de Paris para você tomar aquele café da manhã. Bora para o vídeo, fui pessoal, tchau, tchau! Não pulem essa introdução, não adiantem este vídeo porque você precisa prestar muita atenção nessa dica assim incrível que eu vou dar para vocês. De verdade, gente, essa dica, olha, só quem é inscrito aqui no meu canal, só quem me acompanha vai saber, tá? Porque realmente é uma dica que você não acha por aí, é uma super sugestão que eu vou passar para vocês, então prestem muita atenção, não adiantem este vídeo, assistam até o fim que você não vai se arrepender. A gente está aqui em Montparnasse, estou vendo esse prédio enorme aqui, olha, atrás de mim? Essa daqui é a Tour Montparnasse, que é um dos prédios mais altos aqui de Paris. Eu particularmente acho, assim, ele feio, eu acho que ele é de estoa de Paris, né? Onde você está, você enxerga esse prédio, mas enfim, eu não vou falar, assim, do prédio propriamente dito. O que que tem de legal neste prédio é o terraço panorâmico, que você paga ali 15 euros para ver Paris ali com uma vista panorâmica, uma vista para a torre realmente incrível. Mas, 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 senta que lá vem dica. Existe um restaurante aqui neste prédio que é o Ciel de Paris, que é o céu de Paris. É um dos restaurantes mais badalados, assim, de Paris, né? Ele é bastante caro, ele custa mais de 130 euros, se eu não me engano, por pessoa. O menu, né, gourmand, que é o que é o jantar. Só que, quase ninguém sabe que você pode tomar café da manhã no Ciel de Paris, sabe por quanto? Por 15 euros. Ou seja, pelo mesmo preço lá do terraço, que você paga 15 euros para ficar ali no tempo, tomando vento e vendo a vista panorâmica de Paris, com estes mesmos 15 euros você conhece o Ciel de Paris, senta ali de cara na janela e tem a mesma vista e pelos mesmos 15 euros. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou entrar aqui na Turma Omparnasse, vou mostrar como é que funciona ali o elevador, como que você chega e, claro, vou mostrar o café da manhã, vou mostrar a vista maravilhosa que você tem aqui deste prédio e ainda degustando um café da manhã por 15 euros, tá? Então, fiquem aí até o final, deem uma olhadinha só, anotem esta dica, tá? Muita gente tem medo, né, de falar do Ciel de Paris, achando que sempre vai pagar uma fortuna para ver a vista. Quando você, que é inscrito aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris, então já deixa sua inscrição aí, você que é inscrito aqui, você que acompanha os meus vídeos, você tem esse tipo de dica, tá? É como eu sempre digo, né, não é só andar pela cidade, é mostrar aquilo que existe realmente de muito interessante, dicas valiosíssimas para vocês e vamos lá para dentro do Turma Omparnasse. Mas enquanto a gente chega lá em cima, caiu de paraquedas neste canal, seja muito bem-vindo ao Diário de um Fotógrafo em Paris. O meu nome é André de Grossi, eu sou fotógrafo aqui em Paris. Este daqui é o meu Instagram, te convido a conhecer lá a minha página, conhecer as minhas fotos, os meus stories do dia a dia, sempre também com muitas dicas. E já deixa aí a sua inscrição, o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda realmente bastante, ajuda o canal, ajuda essas dicas a alcançarem mais pessoas, tá bom? Então, sem maiores delongas, faço uma excelente aterrissagem de paraquedas aqui e vamos lá para o Turma Omparnasse tomar café da manhã. Aqui a estação de metrô é a Montparnasse Bienvenue, tá? Assim que você descer da estação de Montparnasse Bienvenue, você já vai vir aqui, olha, em frente aqui da Turma Omparnasse, tá? Não tem erro. Você percebe que ali naquele cantinho, olha, tem a visita panorâmica e aqui você tem a entrada do prédio. Você vai vir por esta entrada, tá? Não a da visita panorâmica, a daqui da entrada do prédio mesmo. Porque aqui você chegando, olha, você já vai ler ali, olha, Ciel de Paris, tá vendo só? Olha só, 56º andar. Aí eu vou entrar aqui e vou mostrar tudo para vocês. A única coisa, assim, eu vou falar baixinho lá no... Dentro do restaurante, tá? Então, assim, eu acho que o áudio vai ficar às vezes um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais alto. Então, já peço desculpas antecipadas por esse detalhe, tá? Mas eu não vou, não posso ficar falando com o mesmo tom lá dentro. E assim que você passa aqui pelo controle da recepção, você já tem aqui super fácil, tá vendo? Olha, restaurante do 56º andar e ali a gente pega o elevador. Então, vamos lá. Percebam que ele já é todo diferenciado. E, olha, já está apertado o 56º, tá vendo? Vamos nessa. Vamos ver se ele vai acelerar rápido. Não é nem para ver. Mas deve estar subindo bem rápido. Imagino que esse 2 aí não seja andar não, porque ele está... Meu ouvido já tampou. Ou seja, ele deve estar bem acelerado. Olha que elevador bonito. Então, assim que o elevador chega, você vem aqui para a sua direita e aqui você fala que você vai tomar café da manhã, tá bom? Essa pequena recepçãozinha aqui. Então, vejam vocês, assim que eu cheguei ali na recepção, eu falei que eu ia tomar café da manhã e eu estou dentro do Cielo de Paris, um dos restaurantes mais chiques. Deem uma olhada, gente. Olha a minha vista do meu café da manhã. A mesma vista que você tem lá em cima, pagando 15 euros. E o Petit de Janeiro continental, que é o completinho, custa 15 euros. Então, você pode escolher um café, café creme, um chocolate, um chocolate quente, um chá, um cappuccino, um soco de fruta, de laranja ou pamplemousse, que é uma espécie de uma mistura, assim, de uma tangerina com uma laranja. E você tem essas três mini Viennoiserie, que é um birroche tosté, miel, confiture, confiture, são geleias, tá? E Viennoiserie são tipo croissant, pão chocolate, e eu vou pedir isso daqui. Se você quiser um sortimão a mais aqui, ó, de 3 mini Viennoiserie, né, mais 3, você paga 4,50. Mas um café da manhã completinho está aqui, olha, 15 euros. E vejam vocês quantas pessoas tem dentro do restaurante tomando café da manhã. Tem três pessoas ali e eu, mais ninguém. Café aqui no restaurante absolutamente vazio. Isso é dica, gente. É por isso que eles têm que se inscrever no meu canal, vocês estão entendendo? É por essas coisas. Porque esse tipo de dica você não acha em lugar nenhum. Só realmente quem conhece a cidade que pode dar esse tipo de dica pra vocês. Você tem sempre a impressão, né, que o Cielo de Paris é um dos restaurantes mais caros daqui, né, efetivamente, né. Na verdade ele é. Mas muita gente não sabe. Quase ninguém sabe que você pode tomar um café da manhã com o preço do rooftop, né. Com o preço da vista panorâmica, que custa 15, você tem praticamente a mesma vista e ainda tomando um café da manhã. E aqui na mesa do café da manhã, quando você chega, você já tem aqui as geleinhas. Essas são as confitiores, tá. Pra vocês saberem, tem aqui o mel. E eu vou pedir meu café agora. E por isso, inclusive, que vale a pena você pedir um café continental, que vem completo. Porque, olha, um expresso custa 5 euros, estão vendo só? Olha, um café creme, por exemplo, um cappuccino, 5,50, 7,50. Então, assim, olha, só um suco tá 9,50. Ou seja, essa fórmula aqui, olha, perfeita, de quinzão. Mas é engraçado que eu já vim aqui uma vez, tô enfrentando o mesmo problema, que é o atendimento. O atendimento, por incrível que pareça, no café da manhã é bem ruim, tá. Vamos falar os prós e os contras, né. Eu já cheguei aqui já tem um bom tempo e não veio ninguém me atender ainda, tá. Então, assim, demora, tá. É bom, isso só tem eu. O pessoal que tá ali já comeu e eles não me atendem, sabe. Então, assim, eu já desliguei o telefone, já botei aqui a carta aqui do lado, né, do menu e nada. Então, você tem que vir com paciência. Bom, agora eu fui atendido aqui e vamos aguardar o café da manhã chegar. Então, vamos ver alguns pontos aqui, daqui de cima que dá pra ver. Dá alguns zooms. Então, a gente tem aqui, né, a vista maravilhosa da torre. A gente tá a duzentos e poucos metros, tá, do solo. A torre Eiffel é mais alta, tá, ela tem trezentos. Então, mas mesmo assim, é, olhando, parece que é pau a pau, né. O La Défense, lá atrás da torre, né, que é o centro financeiro de Paris. Aí, dá pra ver aqui, olha, a Chão de Mars, a Ecole Militaire, ali. Aqui a gente tem, olha, os inválidos. Então, dia lindo, eu aguardei o dia certo também pra fazer esse vídeo, né. Não sou bobo nem nada. Deixa eu ver se consigo mostrar o Arca do Triunfo pra vocês. Olha, bem no meio do vídeo aqui, agora, olha lá. O Arca do Triunfo, tão vendo só? Vamos caçar a Ponte Alexandre III, que tá bem na linha dos inválidos. Olha lá. Ponte Alexandre III. Ali, aquele verde todo que vocês estão vendo, é o Jardin de Tulleri. Todo esse verde, Jardin de Tulleri. Dá pra ver até a Roda Gigante, que tá ali agora, por causa do Parque de Verão. E, aliás, eu vou pra lá hoje fazer um vídeo. Olhem lá, a Sacré-Cœur. Vocês estão vendo só? É lindo, gente. Ainda que possam demorar um pouquinho pra atender vocês, vale a pena, tá? Olha aqui a linha 6 do metrô. Que legal, que dá pra ver lá aqui de cima, ó. Ó. A linha 6. Indo lá pro trocadeiro. Ali, aquele verde que vocês podem ver ali no meio do monte de prédio, ali, é o Bois de Boulogne. Tá? Que é um... Um parque imenso que tem. E aqui pra baixo, né? A Paris, você fica brincando aqui de descobrir ponto turístico, é uma delícia, gente. É muito gostoso. Então, por enquanto, chegou aqui o meu chocolate quente. Foi o que eu pedi. O suco de laranja. E esse negocinho que parece uma bala gigante, é... Manteiga, tá? Confiture. Eu não lembro se eu falei direito pra vocês. São geleias, tá? Então, aqui a gente tem uma geleinha de fraise, que é morango. E essa daqui, de abricô, que é damasco. Agora que chegou esse pãozinho aqui, tá? Tá tostadinho, tá bem quentinho. Um croissant. E... Um pão rasant e um pão chocolate. O pão rasant é... É um pãozinho delicioso com... Uva passa, tá? Muito bom. E tá aqui, então, o meu petit déjanet. De 15 euros, né? Com esta vista. E vamos degustar o café da manhã agora. É... É o seguinte, gente. O croissant francês, né? O croissant aubert, que é o clássico. Ele não tem recheio, tá? Então, a... A confitio, né? A geleia serve pra isso. Se você quiser dar aí uma incrementadinha no seu coração, você pode passar uma geleinha, mel, tá bom? É normal, tá? Então, você pode fazer isso como dica. E falando um pouquinho mais com vocês a respeito, né? Das dicas aqui do Cielo de Paris, é que às vezes tá frio, né? Tá inverno. Você quer, né? Visitar o terraço panorâmico, mas não tá afim de passar frio, não tá afim de pegar vento. Você toma café. Você toma café da manhã aqui. Isso que é legal, entendeu? Você pode desfrutar dessa vista incrível e com o mesmo preço que se você estivesse lá em cima tomando vento e sem comer nada, né? Então, assim, eu acho que é uma experiência que você, né? Se você tá pensando em subir aqui na Turmão Parnasse, eu acho que é isso que você tem que fazer, né? Se você quiser ver uma vista panorâmica realmente incrível e tomar vento e uma vista única, aí você vai lá na Turre Eiffel. Mas se você pensar em subir aqui no Tom Mparnasse, faz isso. Sem contar que você vai acabar conhecendo, né? O Cielo de Paris também. Porque, assim, aqui um menu de jantar, né? Assim, o clássico deles aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois. Custa mais de 100 euros por pessoa. Acho que são 130 euros. Então, realmente, pra você vir aqui almoçar também não é tão barato. Jantar menos ainda. Então, você toma café da manhã. Já começa seu dia. E é bom frisar pra vocês o horário, tá? Aqui o horário do café da manhã é das 8 até as 10h45. Então, tem um horário, assim, até bastante flexível. Na portinha do metrô, ali, da garra em Montparnasse. O metrô Mparnasse é bem-vindo. Super fácil e... Antes de você bater perna pro Paris aí, você pode vir pra cá. Às vezes, de repente, no último dia de viagem, né? Você quer fazer uma coisa especial. Fica a dica. Começa e pensa assim. É uma coisa que eu faço quando eu tô em algum lugar, assim, que eu acho, às vezes, um pouco caro. Dependendo, às vezes, você vai tomar um café, né? Um café de alapê. Ou um café de flore, né? Sei lá. Um café sofisticado aí, que seja um pouco mais caro. E, vamos supor, o café custa 5, 6 euros. Você tá pensando assim. Caramba, né? Esse café é caro. Aí, eu costumo brincar assim. Fala assim. Não, não é caro. Você tá alugando aquela cadeira por 5 euros. Você tá alugando aquele espaço, aquele ambiente maravilhoso por 5 euros. E ainda ganha um cafezinho de cortesia. Começa a pensar assim. Começa a trocar. Começa a imaginar que o preço que você tá pagando não é do produto. E sim da experiência. Então, você tá alugando esse espaço com essa vista panorâmica. Aqui, com o arzinho condicionado. No frio. Tá quentinho. Ainda ganha um café da manhã de cortesia. Olha que maravilha. Começa a pensar assim. E aqui, você ainda tem um banheiro bonitão, né? Olha, ó. Tudo conforto. Ali, mulheres. Aqui, homens. Ó. Banheiro bem bonito. Banito. Já fala banheiro bonito. Aí, ó. Bem bacana, né? Ó, pra você limpar os sapatos, ó. Isso aí, hein? Então, é isso, meus queridos. Espero ter merecido o seu like. Ter merecido a sua inscrição aqui no Diário de um Fotógrafo em Paris. Espero que vocês anotem essa dica. Que isso seja útil pra vocês quando vocês estiverem aqui na Cidade Luz. Tomar um cafezão da manhã lá no topo da Tour Montparnasse. Repetindo, né? Eu acho esse prédio feio no sentido de destoar, né? Aqui da arquitetura parisiense e tal. Mas ele tem lá suas vantagens. O terraço panorâmico e o Sierra de Paris. Beleza, gente? Eu vou ficando, então, por aqui. Um beijo enorme a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E... Fui.